A presidente do Sinteprov, Ligia Herbert, se acusa ao governo de terrorismo psicológico ao tentar amordaçar e intimidar os professores com processos disciplinares, alegadamente por alguns não terem colocado as notas no sistema informático. Este é um dos sublinhados feitos pela presidente do Sinteprov em momento de balanço da sua visita de dois dias ao sal. A presidente do Sinteprov, Sindicato Democrático dos Professores, Ligia Herbert, visitou a Ilha do Sal durante dois dias, acompanhada da sua comitiva nacional para um encontro com os professores e monitores dos dois agrupamentos escolares da ilha. Em momento de balanço, Ligia Herbert chamou a atenção para o que considera ser uma tentativa de amordaçar os professores através da ameaça de um processo disciplinar que, segundo a mesma, não tem pernas para andar. O processo disciplinar está a ser levantado aos professores, não tem pernas para andar. Os professores deram notas aos seus alunos, os professores comunicaram notas aos pais, os professores comunicaram notas às direcções das escolas. Agora, colocar num sistema ilegal é que eles dizem que é incumprimento. Não se levanta e se cria, se ige para mostrar que nós podemos trabalhar a nível da comunicação, da internet, quando há escolas ainda sem apagador e sem giz. Há escolas com portas e janelas todas estragadas. Entretanto, nós queremos mostrar as novas tecnologias. A presidente do SINPROF nega a acusação de fake news por parte do sindicato sobre a intenção do governo de elevar a idade de reforma dos professores para 65 anos. A apresentação dos 65 anos foi apresentada e foi projetada. E ninguém pode dizer que não. Inclusive, foram interrogados o porquê desses 65. Nós sabemos muito bem. Já tinham tentado, em 2015, fazer esse mesmo jogo, subir a idade de reforma, que não conseguiram, agora estão a tentar novamente nesta proposta, porque é um anteprojeto. Trimestralmente o professor está sem cobertura de NPS. É o sindicato que faz fake news ou é o ministério que não paga o NPS? Tentar amordaçar professores já é um bico de obra. Tentar amordaçar os sindicatos, olha, ali é que a coisa vai ficar pior, porque os sindicatos sabem muito bem que o trabalhador é quem é mais ordena. Quanto à tabela remuneratória apresentada pelo governo aos professores, a presidente do SINC-PROF desceu as seguintes considerações. Essa tabela remuneratória vem de onde? Porque, na verdade, o que a tutela disse é que a tabela remuneratória viria acompanhada do estatuto. E aparece agora uma tabela remuneratória caída do céu, sem o estatuto, ainda com o anteprojeto do estatuto. Não se pode estar a tratar professores como acéfalos. O SINC-PROF não vai assinar nenhum memorando de entendimento enquanto não estiver pronto o PCRF e o estatuto. O sindicato esclarece que não está em campanha política, mas numa campanha laboral para o desenvolvimento da carreira dos professores. E o que está a pedir é a equiparação salarial dos professores com outros quadros privativos, sendo ele próprio um quadro privativo em regime especial. E, por isso, garante que a luta continua.